Durante as transmissões recentes de Assassin's Creed Origins ao vivo aqui no canal, muita gente tem me perguntado sobre o traje que geralmente eu tô usando, e é verdade, mano, este se tornou o meu traje favorito. Então, por conta disso, eu achei interessante explicar com mais detalhes, né, fazer um vídeo e tal, pra que vocês tenham acesso a ele também, saibam mais sobre ele. E o assunto do vídeo de hoje é este. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pessoal. Ó, nesse vídeo de Assassin's Creed Origins eu tô trazendo pra vocês, como eu falei agora há pouco, né, detalhes sobre o traje do qual vocês tanto me perguntam em lives, né? Mano, é batata! Eu abro o live, de tempo em tempo, durante a transmissão, aparece alguém e me pergunta, pô, Kalil, que da hora! Que traje é esse? Onde eu pego? Bom, com o vídeo todo mundo vai saber e não tem mais erro. Mas antes de eu explicar e falar tudo, eu peço pra vocês, por gentileza, já deixe aquele like que auxilia muito o trabalho que eu faço aqui, tá? Se não for um inscrito do canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo. Cara, eu espero que você possa gostar e se tornar um inscrito aqui do canal. Lembrando que se o YouTube não tá entregando os conteúdos do canal pra você, ó, dá uma olhada na descrição desse vídeo, que tem um Telegram específico pra isso, inclusive o nosso Discord também, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha só, esse aqui é o Baiacão usando o traje que geralmente eu visto em todas as transmissões, pelo menos as transmissões mais recentes do canal, né? É um traje muito bonito e o que me faz gostar dele é a falta de cor. Exato! É algo mais simples, né? Preto, marrom ali, branco. E o colorido que nós temos aqui no meu traje, no caso, é por conta das gears, né? Que eu já tenho, opa, que eu já tenho upadas aqui no peito, nas mãos, senão nem isso teria, né? Ficaria ainda mais interessante. Esse traje, aparentemente, ele é feito de panos rasgados, farrapos. E um detalhe legal é que aqui no ombro ele tem a imagem de alguma coisa, mano. Eu não faço ideia do que significa isso aqui, tá ligado? Realmente eu não sei. Mas, traz um tchan a mais no jogo. Deixa eu mostrar pra vocês o nome desse traje. Tcharam! Tá aí, mano. Vocês me perguntam sempre. Tá aí. É o traje de salteador. Olha aí. O deserto, ele tá sobre ataque constante do vento severo e do sol implacável. Até os bandidos mais experientes precisam de uma proteção. E, acreditem, ele é só uma variação de trocentos outros trajes iguais a ele. Por exemplo, olha aqui. Salteador do Mar Vermelho. Salteador de Heliópolis. Chefe salteador. Salteador da Savana. E o traje salteador, que é o que eu tenho. Existem ainda outros, se eu não estiver enganado, tá? Então, todos que eu tô achando pelo mapa, eu vou pegando. Ó, vou colocar esse aqui primeiro pra vocês verem. O salteador da Savana. Olha aí. Muda um pouco, né? As cores continuam sendo bem legais. Mas eu acho que o que estraga um pouco é essa pele aqui de onça, sei lá. Eu acho que se fosse branco aqui, ou se fosse preto, como é a cor predominante do traje, seria ainda mais interessante. O que vocês acham? Não é verdade? Ó, a traseira dele, ó. Imagina ele todo preto. Que bonito que seria. Mas, enfim. Gosto é gosto. Tá aí. Depois, vou mostrar pra vocês aqui o... Salteador do Mar Vermelho, que é o mais chique. Olha aí. Cores mais chamativas, né? Olha só. Esse aqui eu peguei durante uma live com vocês. Vou mostrar todos que eu tenho, tá, pessoal? Dessa pegada, tá? Aí aqui... Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Salteador chefe. Esse foi o primeiro que eu peguei. Vocês já viram algumas thumbnails, acredito, com... Eu usando esse traje. Olha aí. Bonito também. Esse eu acho bem legal. Eu acho que tem mais um só pra mostrar. Ó, esse aqui, ó. O salteador de Heliópolis. Ó, naquele preto. Se fosse esse... Essa cobertura aqui, parece mitra, sei lá. Mitra, não. Ah, sei lá. Enfim. É bonito também. Mas, de todos eles, o que eu estou usando e que vocês sempre me perguntam é o traje de salteador. Só tem esse nome. Só tem esse nome. Esse cara aqui. E deixa eu colocar aqui ele completo. Ó, porque ele completa isso aqui, galera, ó. Ele completa, ele tem essa... Essa máscara, né? Digamos assim. O qual eu acho muito bonito também. Por conta aí do... Pô, é assassino, cara. Assassino. Furtividade. Sterf. Olha aí, ó. Sterf. Eu não sei vocês. Eu sou um cara, assim, muito imersivo. Eu gosto de jogar de uma maneira bem imersiva. Vocês já devem ter reparado nisso, né? Aí, toda vez que eu entro em algum lugar pra poder jogar o game, né? Furtivo e tal. Eu sempre... Não muda nada, né? Mas eu sempre entro no inventário. Coloco a máscara e tal, pra dar a impressão de que, ó... Não quero que ninguém me veja. Não quero que ninguém veja meu rosto e tal. Comenta aí se você também é assim. Mano, eu sou muito assim. Muito imersivo pra alguns games. E Origins é um desses, né? Então, ó. Esse é o traje que eu geralmente utilizo nas lives. Ó, de costas também. Ele é muito bonito. Cara, na moral, esse traje, ele é muito foda. Esse aqui, esse pau, vai ser a minha thumbnail, ó. Eu acho ele bonito demais. E aí, a pergunta, né? A pergunta que todo mundo faz. Kalil, onde eu pego esse traje? Como é que eu faço? Qual é que é? Onde e tal? Galera, é muito besta. É muito simples, tá? No mapa, saca só. Você tem esses tecelões. É esse símbolo aqui, ó. É uma agulha. Entendo que é uma agulha, né? Uma linha entrando no fundo de uma agulha e tal. Eu acho que é isso que significa esse símbolo aqui. E praticamente todas as regiões do game tem isso, cara. Todas. Tem umas que tem mais que um, ó. Tecelão. Ó. Tecelão. Tecelão. E assim, muitos deles, pra não falar todos, né? Porque se eu der certeza e não for, eu vou acabar errando no vídeo. Mas, praticamente, quase todos têm uma versão desse traje que eu tô mostrando pra vocês, tá? Então, basicamente, o que você precisa fazer? A cada região que você chegar, você vai procurar por quem? Pelos tecelões. Ó, você vai ter ferreiro, vai ter estábulo em quase todos os lugares, assim como os tecelões. E o tecelão que eu encontrei esse traje, inclusive eu vou mostrar pra vocês, foi esse daqui, ó. Oásis de Fayum, tá? É aqui que a gente vai encontrar, pelo menos é onde eu encontrei por duas vezes já, né? O tecelão que me fornece esse traje. Então, olha só. Oásis de Fayum. Você começa o game aonde? Aqui, em Siwa, certo? Você vai vir agora pra sudeste. Aqui embaixo, ó. Olha aí. Tecelão. É nesse tecelão aqui. Cadê? Aqui, ó. Nessa moça, ó. Você vai na opção comprar. E olha lá. Traje do salteador. Tá aqui, mano. Tá aqui. De boa. Só pra você pegar, ó. Pronto. Peguei. E agora ele já está disponível pra mim aqui. No meu outro save, né? Cadê? Aqui, ó. Traje de salteador. Deixa eu tirar isso aqui, pá. Tá aí, galera. Suavaço, mano. Suavaço. Pra você conseguir o seu, basta você vir exatamente pra esse lugar. Uma coisa que eu não consigo afirmar pra vocês, porque assim, ó. Vamos lá. Origins, ele tem uma questãozinha bem interessante, tá? Que, muitas das vezes, o lugar onde eu encontro um item não é o lugar onde você encontra. Mas eu fiz o teste e por duas vezes eu encontrei esse traje ali, tá? Bem naquele lugar onde eu mostrei pra vocês. Então, eu acredito que, pelo menos dessa vez, né? Na questão desse traje, você vai encontrá-lo assim como eu, tá? Faça o teste. Veja. É baratinho. Vocês viram ali? 250 drachmas, né? 200. Não me lembro ao certo. Mas, enfim. É baratinho. É só você chegar lá e pegar. Não tem drachma. É só você seguir o farmzinho que tá passando aqui na tela, que eu mostro pra você como você vai conseguir uma quantidade absurda de drachma pra comprar tudo no game e também conseguir até os itens pagos da loja gratuitamente, beleza? Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abração. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.